Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes da gente iniciar a aula, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, pressionando aqui o inscrever-se. Também não esquecer que a cada vídeo aula, deixar o seu curtir ou o seu comentário, né? E aí caso você identificar algum problema ou alguma coisa que você possa melhorar, você pode deixar o seu comentário. Todos os códigos fontes da aula estão disponíveis no meu GitHub, onde o link vai estar disponível aí na descrição da aula. E deixar o meu agradecimento ao Renato Barata Gomes, pois graças a ele que está sendo possível realizar essa aula devido ao investimento, a doação que ele fez ao canal. Beleza, qual que é o problema do Renato? O Renato, ele está trabalhando com Web Service, no caso o RESTful, né? Web Service do tipo RESTful. E ele se deparou com o seguinte problema. Quando eu ensinei vocês a trabalhar com o RESTful, a gente trabalhou com o fabricante e com o produto. No fabricante, eu ensinei vocês a listar usando o RESTful, né? E aí, beleza, ele conseguiu fazer tudo. Só que aí, ele se deparou com aquele problema de combo dependente. Combo dependente, lembrando, é o famoso estado cidade. Ou seja, aquela situação onde eu vou lá e escolho, ou até país, estado, cidade e outros exemplos. Onde eu vou lá e escolho, por exemplo, São Paulo e eu filtro só as cidades de São Paulo. No DAO, eu já tenho tudo prontinho, ó. Então, você que está assistindo essa videoaula agora pela primeira vez, vai ter que pegar as aulas anteriores para pegar os códigos fontes pronto. O estado DAO, ele já tem o listar que ele herda do generic. Então, ele já tem o... nós temos um listar aqui. Aí, no cidade DAO, eu tinha ensinado a vocês a fazer um buscar por estado. Tá, isso daí o Renato conseguiu fazer perfeitamente. O que ele não conseguiu fazer foi transformar isso num web service. Então, vamos fazer isso, então. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que transformar o estado num web service. Eu não tenho o estado service. Então, vamos criar aqui, ó. Muita coisa eu vou copiar e colar, tá? Para ganhar um pouco de tempo. Então, eu tenho aqui o fabricante service. Então, eu vou criar aqui uma nova classe. Onde essa nova classe vai ser o estado service. Beleza? Aí, lembrando que quando eu crio um restful, um web service, eu tenho que usar o arroba pet. O arroba pet, ele serve para dizer como que essa classe vai ser acessada através da URL. Aqui, por exemplo, é fabricante. Quer dizer, que é barra fabricante. Então, eu vim aqui, eu vou colocar arroba pet. Arroba pet. Pera aí. Arroba pet. Aí, eu vou colocar aqui, estado. Então, quer dizer que quando eu for acessar esse recurso, eu vou acessar ele como barra estado. Aí, a gente aprendeu que quando eu uso o get, o get é o buscar tudo. Então, eu já tinha feito o listar do fabricante. Eu vou copiar, então, aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Então, e vou colar lá e vamos reaproveitar, que vai ser bem parecido. Então, vai ser arroba get, ou seja, ele vai acessar através da URL. Aqui, o lugar de fabricante DAO vai ser estado DAO, né? Estado DAO. Aqui vai ser estado também. Estado. Estado e estado DAO. Beleza? Aqui vai ser uma lista de estado. Então, esse serviço aqui, ele vai servir inicialmente para a gente popular o primeiro combo. Então, quando você for fazer a tela, deixa eu ver, vou ordenar pelo nome, tá? Pelo nome do estado. E aqui, então, eu retorno os estados encontrados. Beleza? Deixa eu corrigir as importações. Aí, ó. É estado DAO. Pronto. O nosso listar já está feito. Tá, vamos só testar para ver se está tudo certo. Deixa eu dar um play aqui. Então, essa parte aqui, até o Renato não teve problemas, que o listar de fabricante e o listar de estado é a mesma coisa. Deixa eu só permitir o file aqui. Que eu tinha atualizado o meu Java. O Java 8, o update 91. E aí, então, ele pediu para atualizar o file novamente. Ah, esqueci de adicionar o projeto. Deixa eu adicionar ele aqui. Eu tinha atualizado tudo na minha máquina aqui. Deixa eu adicionar o drogaria aqui. Pronto. Aí. Então, para testar, lembrando, eu vou usar aquele addon. Eu vou usar aquele plugin que a gente já ensinei para vocês. Esse plugin aqui, ó. Vou usar esse plugin que ele vai abrir aqui. Está aqui, ó. Já está até aberto, já, na verdade. Vou usar o Advanced REST Client. Tem uma aula que eu explico como instalar ele. Então, é só vocês acessarem aí depois. Tá, vamos ver se ele vai carregar tudo certinho. Esperar ele iniciar aqui. Ele está demorando um pouco. Esperar ele iniciar. Está iniciando aqui. Passou... É que eu tinha atualizado o meu Tomcat. Aí ele está passando dos 45 segundos. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar ele aqui. Vou botar mais tempo para ele estartar. Lembra que o Tomcat, quando ele dá mais do que 45 segundos, ele acaba abortando a inicialização. Vou esperar ele iniciar aqui para a gente testar. Aí, depois, a gente vai ter que fazer a segunda parte, que é a parte que o Renato mais ficou com problemas. É... Porque, na verdade, eu ensinei a fazer o listar e ensinei a fazer o buscar. Onde o buscar só buscava um. Ele teve dificuldades em integrar os dois. Fazer um... Um listar buscando. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. É um listar filtrado, digamos assim. É um listar onde não traz tudo. Então, para a gente rodar, lembrando... Deixa eu pegar aqui no Eclipse, ó. Para a gente rodar, vou até copiar aqui. Eu vou colocar esse endereço aqui lá no Advanced REST Client. Vou colocar esse aqui. Esse endereço aqui. Lembrando que HTTP 2. Barra, barra, é o protocolo. 127.001 IP do servidor. 8080 é a porta do Tomcat. Barra, drogaria é o nome do projeto. Barra, REST é o nome do Web Service. Então, o nome do Web Service, a gente definiu aqui, ó. Só para a gente lembrar. Foi nesse arquivo aqui, ó. REST, ó. Foi aqui. E o barra fabricante é o nome do serviço. Então, o serviço aqui, ele vai se chamar estado. Ele vai ser do tipo GET, beleza. Ah, eu venho aqui, o tipo do conteúdo. Vou deixar Application JSON mesmo. Aí, eu vou dar SEND. Vamos ver se ele vai... Aí, ó. Deu 200. Deu 200 aqui. Quer dizer que ele conseguiu se comunicar. Tá aqui, ó. Todos os estados, ó. Ele trouxe para mim. Lembrando que se você quiser, como é navegador, você pode vir aqui e digitar direto no seu navegador. Ele também mostra, né, ó. Aí, ó. Trouxe todos os estados cadastrados. Beleza? Agora, então, o que eu vou ter que fazer? Vamos resolver a segunda parte do que o Renato me pediu. A segunda parte, agora, ele quer usar do CidadeDAL. Ele quer usar esse Buscar por Estado. Ou seja, ele quer fazer um LISTAR filtrando. Então, eu vou ter que criar um serviço para isso. Então, eu vim aqui. Vou criar, então, uma classe. Vou chamar de CidadeService. Vou mapear o serviço aqui. Vou chamar o serviço de Cidade. Vou criar, daí, um método LISTAR. Se quiser usar o LISTAR, beleza. Então, só para a gente lembrar, ó. Na verdade, ele quer fazer uma mistura disso. Esse aqui é o LISTAR TUDO. Esse aqui é o BUSCA1. Então, ele quer LISTAR buscando alguns. Beleza. Vamos primeiro trazer todas as cidades. Então, eu vim aqui, ó. CTRL C. Vou trazer todas as cidades. E vou colar aqui. Então, eu vou ter escrito fabricante. Eu vou chamar de Cidade. Então, CidadeDAL. CidadeDAL. Vamos alterar aqui. CidadeDAL. CidadeDAL. Cidade. Cidades. Algumas coisas. Estou fazendo rápido. Porque, depois, supõe que, como é uma das aulas mais avançadas do curso, né, pessoal? Que vocês já saibam fazer a maioria das coisas sem me ajuda, né? Então, eu vou colocar aqui para ordenar pelo nome. E aqui, as cidades. Beleza. Corrige as importações. Vamos ver se deu bom. Se ele vai trazer todas as cidades. Então, isso daqui seria, porém, o popular, o segundo combo. Só que, por enquanto, vai acontecer o quê? Ele vai trazer o primeiro combo com todos os estados. E o segundo combo com todas as cidades. Isso aí não é bom, né? Porque o Brasil tem muitas cidades. Aí, fica difícil você achar a sua cidade no meio. Então, pensa aí, porém, só o estado de São Paulo, tem um monte, Paraná. Então, na verdade, vai virir um combo gigantesco. Porque eu não tenho todas as cidades cadastradas. Mas, se eu tivesse, viria um combo gigantesco com todas elas, tá? Então, vamos ver aqui. Só para ver se vai estar bom. Então, primeiro eu vou listar tudo. Aí, depois eu vou listar filtrando, tá? Beleza? Só para a gente fazer o que o Renato precisa. Então, eu vou vir aqui e vamos testar. Tanto faz testar no navegador. Ou testar no Advanced REST Client. Aí, ó. Ele trouxe todas as cidades, ó. Mas, ó. Essa aqui é de São Paulo. Essa aqui é de Santa Catarina. Essa aqui é do Paraná. São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Esses assentos aqui é por causa do encoding, tá? Eu nem vou focar muito nesse problema. Porque não é o que o Renato pediu. Mas, ele trouxe, ó. Trouxe misturado, ó. Todos os estados. Isso não está certo. O que eu vou fazer, então? Agora, aqui, no lugar do listar, eu vou trocar por buscar por estado. Beleza. Só que, qual que é o problema? O problema é que eu preciso saber qual é o código do estado. Como que eu faço isso? Você precisa passar mais uma informação para o servidor REST. Como? Nós tínhamos usado outro patch. Por que eu tinha usado outro patch? Porque daí ele ia ficar assim. Barra cidade. Barra código estado. Então, aqui, eu vou colocar, ó. O parâmetro, igual nós fizemos no buscar. Usando o patch com o patch parâmetro. Como que vai funcionar, então? Então, aqui, eu vou criar long estado código. Beleza. Só que aí, eu vou ter que vir aqui e colocar aqui, ó. Arroba patch. Esse arroba patch, ele, igual nós colocamos aqui, ó. Eu tenho que colocar ele dentro de chaves. Por quê? Para avisar que ele é um parâmetro. Então, vou vir aqui e colocar ele dentro de chaves. Estado código. Para que serve isso? Isso serve para dizer o quê? Quando eu for chamar o cidade aqui, eu tenho que colocar barra alguma coisa aqui, ó. Esse alguma coisa aqui é aquele estado código. Então, por isso que eu coloquei aquele arroba patch, tá? Agora, o que eu vou fazer, então? É, na verdade, agora o que eu vou fazer? Eu preciso copiar isso daqui. Eu preciso copiar o que eu vou digitar aqui. Para isso daqui. Aí, a gente usava o patch.paran para isso. Patch.paran, na verdade. Patch.paran, igual foi feito aqui, ó. No fabricante service. Você escreve o mesmo nome que está aqui, só que agora sem as chaves. Então, vem aqui. Patch.paran. Estado. Código. O que que isso diz para ele? Isso diz para ele, para ele pegar, deixa eu fechar aqui algumas coisas. Isso diz para ele, para ele pegar o barra estado código e copiar dentro desse objeto do tipo long. Ah, os dois poderiam ter nomes iguais? Pode. Pode ser diferente? Pode. Se eu botasse abacaxi aqui, ó. Abacaxi aqui. Aqui seria abacaxi. Então, ele vai copiar o abacaxi para o estado código, certo? Eu gosto de pôr o nome igual nos dois. Mas você pode mudar isso. Beleza. Vamos testar agora, então. Então, eu não vou chamar ele agora de listar. Eu vou chamar de buscar por estado mesmo, tá? Buscar por estado. Então, eu vou trocar aqui o nome também. Buscar por estado. Beleza. Então, aqui ficou o método que o Renato precisa. Então, vamos reiniciar, então, agora. Reiniciar. Deixa eu abrir aqui o meu MySQL. Deixa eu fechar essas tabelas aqui. Estava mexendo em outra coisa. Deixa eu abrir aqui para a gente ver um código de estado válido para a gente testar. Então, deixa eu ver aqui no projeto drogaria, então. Ver a drogaria. Tables. Estado. Beleza. Aqui, então, eu tenho esses estados aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos testar, então. Código 1. São Paulo. Para testar, você pode usar o Advanced REST Client. Ou pode usar o próprio navegador. Lembrando que pode usar o navegador porque é GET, tá? Se fosse post, não daria. Aí, eu tenho que usar o Advanced REST Client mesmo. Esperando ele iniciar aqui. Para vocês verem como ficou. Beleza. Então, eu vim aqui agora, ó. Então, barra cidade não existe mais, ó. Só barra cidade não existe. Então, eu coloco barra cidade, barra 1. 1 é o estado. Aí, ó. Ele trouxe Assis, Bauru, Marília, Ourinhos, Santa Cruz. Aí, eu coloco barra 2. Aí, ó. Trouxe o do Rio de Janeiro. Barra 3. 3 é Rio Grande do Sul. Beleza. Barra 4. Não trouxe nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma cidade. Eu nem tenho estado 4. Por isso que eu não trouxe nada. Vamos pôr, por exemplo, estado 10. Estado 10. Aí, trouxe Florianópolis. É, deixa eu ver. Esse 44 aqui, se tem alguma coisa. Então, na verdade, ó. Ele não trouxe nada. Para testar no plugin, mesma coisa. É só você copiar isso daqui. Cola no plugin lá. E manda rodar no plugin. Ele traz aí também, ó. No plugin aqui. Sem problema. Trouxe certinho. Tá. Beleza, então. Então, eu consegui resolver o problema que o Renato queria. Agora, pessoal. Para fazer a parte de tela. É muito similar. Então, agora, eu deixo esse desafio para vocês aí. Para vocês tentarem fazer agora. É, aquela parte de AJAX. De atualizar o segundo combo. Essas coisas. É muito parecido. A única diferença que se é um método do bin. Ao invés de chamar o DAO. Vai ter que fazer uma chamada a um serviço. E para fazer a chamada do serviço. É igualzinho. Eu ensinei. Então, é bem parecido com o que eu tinha mostrado. Nos bins que eu tinha alterado. Eu não lembro agora de cabeça. Quais que eu alterei. Se eu alterei todos. Mas, é só vocês tentarem agora. Realizar isso aí. E aí, qualquer problema. Vocês deixam aí dúvidas nos comentários aí. Beleza, então, pessoal. É isso, então. Deixar novamente aí. O meu agradecimento para o Renato. Pois, graças a ele. Que foi possível realizar a aula. Também, não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário. Deixar o seu gostei. E é isso, então, pessoal. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. E aí Obrigado.